Música Música Filma, 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 filma. Como contar merda, filma. Conteúdo, conteúdo. Filma, filma. Ixi, documenta. Agora vai tomar um balde. E aí, calabriso? Da hora sim, pular no rolê. Tem que ser lá, tem isso aí. Tava fazendo uma barata de barulho, uma bosta dessa. Você acha da hora? Você acha da hora? Não chega de boa, o cara não chega de boa. Ele não é do rolê, é ele que tem que chegar de boa. Não, nós. Você está gritando comigo? Você está gritando comigo? Tá maluco. Tá gritando comigo a toa irmão. Tá maluco, ué. Tá maluco, grita com o outro, hein. Grita com o outro, hein. Tá maluco, sabe nem beber, caralho. Briga, 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 briga. O cara fez o barulho e o P.O. Vem pra mim. Eu estou mochinho, porra. Bota a porta com essa porra. Deixa eu sentar ali pra acelerar agora. Deixa eu dar um acelerador nessa porra. Eu também. Você é mais luto, fronca. Tá falando pra caralho. Já vem bêbado, não. Você é mais luto por causa do porta desse. Olha, caralho. Tá puto mesmo, mano. Deixa eu falar, deixa eu falar só. Tá puto mesmo, pô. Eu achei que ele tava zoando, mano. Ele tá realmente, pô, tá puto, mano. Tá bêbado. Mano, se ele chega de boa e conversa de boa, ele já saiu gritando. Ele tá muito bêbado, mano. Vou chegar e falar com ele, pô, vamos comer merda. E outra. Aí ele chegar no moleque e falar, pô, mano. A polícia fica bolada e tal. Não fica acelerando aqui, não. Que eles vão dar enquadro. Ele chega já, não sei o quê. Gritou, ah, baiano, não sei o quê. Eu tava pra ele falar, tipo. Eu tava pra ele falar, tipo. Eu tava pra acelerar pra lá. Calma, calma, calma. 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 As últimas blitz que teve aqui acabou com o nosso rolê. Nós tenta vir direto. Nós faz na calmaria. Sem barulho. Mas... A gente aqui atrapalha? É, porque eles devem vir, a tropa deles, tá ligado? Tem que ficar aí tomando uma, deixa os carros. E os caras vêm aqui e embaçam a polícia. Eu entendo ele, mas o jeito que ele chegou... Foi o jeito que ele chegou, foi. Eu ia pijar que ia até com medo agora. Chamam os filhos pela sala. A gente já tá zoando. É, isso aí. Eu sou parceiro que chamou a polícia. É que ele botou o posto errado. Vamos passar lá, velho. Bora lá. Ele tá aqui, mano. Isso aí... Ele tá aqui, mano.